Música Sai, sai daí, sai! Tá pensando que fica quieto no seu quarto? Vambora, sai! Filho da puta! Música Dizer que o rapaz da transportadora esteve aqui ontem, mas não levou nada porque a senhora não conseguiu abrir o copo. É que o cofre tá com defeito. Quando a gente fecha, ele emperra. É o assalto! Vem aqui comigo. Por que eu e não ela? Você é arrogante, gente. Você me respeita. Você sabe com o que você tá falando? Você é uma vaca, mercenária! Vocês querem foder a porra do meu assalto? Abre logo essa porra! Você tá querendo me sacanear, isso? Não. Música 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 Música